Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente? Os cachaceiros de plantão aí nele. Se escapou que gosta de empinhar a cara na cachaça que não tem juízo nenhum. Essa é pra vocês, viu? Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. E como esse olhar neigo de menina, me fez nascer no peito outra paixão. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a deusa dos meus pensamentos, enfrento a deusa dos meus pensamentos, Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento 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 a deusa dos meus pensamentos. Em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer de mim mesmo assim. Canta moçada, eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar, num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Música Me jogou na rua, me tratou feito um lixo, e agora volta batendo em minha porta, implorando o perdão. Música Me jogou na rua, sem lugar pra ficar, e agora me liga toda, toda tranquila, me pedindo pra volta. Música Quando morava comigo, tinha vida de rainha, cama e roupa lavada, sobrado com empregada. Música Ganhava café na cama, amou três vezes ao dia, mas achou que tava pouco, e me trocou por outro. Música Me jogou na rua, me tratou feito um lixo, e agora volta batendo em minha porta, implorando o perdão. Música Me jogou na rua, me jogou na rua, sem lugar pra ficar, e agora me liga toda, toda tranquila, me pedindo pra volta. Música Quando morava comigo, tinha fama de rainha, cama e roupa lavada, sobrado com empregada. Música Ganhava café na cama, amou três vezes ao dia, mas achou que era pouco, e me trocou por outro. Música Me jogou na rua, me tratou feito um lixo, e agora volta batendo em minha porta, implorando o perdão. Música Me jogou na rua, me jogou na rua, me tratou feito um lixo, e agora volta batendo em minha porta, implorando o perdão. Música Me jogou na rua, me tratou feito um lixo, e agora me liga toda, toda tranquila, me pedindo pra voltar. Música Todo dia no meu quarto, Música Eu a vejo mais bonita, se a rua se pinta, e sai. Música Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Música 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 Nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino De um nem eu Virei menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem ter calor Vê o amor Volta pra mim Preciso Do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Deixa pra nós, Eduardo Tenho em ti Querer sofrer Te procurar Se querer Você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho Tô rascando as madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo Nas costadas Sem você aqui comigo Vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino De um nem eu Virei menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem voar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Meu amor Preciso Meu amor Você marcou A ferro e fogo O meu destino Viu-me e eu Viu-me e eu Viu-me e agora Estou em suas mãos Estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem voar Sou o verão Sem teu calor Meu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Quando o telefone toca E se correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Eu tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Para com esse papo não convence Eu tô fora Conta outra que não rola Me pedindo um tempo pra ficar Me pedindo um tempo pra ficar Olha, quer saber? Eu já cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber? Quer saber? Cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar o tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração Perdi o meu sentimento Perdi o meu sentimento Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão Com uma solidão em alta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Com uma solidão em alta Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto, só não aprendeu a me amar Tô caindo fora desta relação, pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa Tô caindo fora desta relação, não vou dar o tempo Não há razão pra ficar, se o seu coração feriu meu sentimento Não há razão pra ficar, se o seu coração feriu meu sentimento O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não está dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia Vivo esperando você É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor, amo seu amor Que eu toquei Queima o peito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinha em casa No peito uma dor Já no seu amor Queima o peito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fê no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinha em casa No peito uma dor Já no seu amor Queima o peito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fê no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fê no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Não fale nada Agora pra mim Deixe assim Dê mais um tempo Espere o coração Decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada Agora pra mim Deixe assim Deixe assim Dê mais um tempo Espere o coração Decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Vê o tempo vai dizer Se não era uma ilusão Sem amor ou só paixão O tempo O tempo O tempo O tempo O tempo O tempo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração de estompa assado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vive esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompa assado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria Da minha vida vazia Vivo esperando você Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Segurei que nós segura de cá Meus dias sem te ver Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Segurei E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você E não amei você Desse amor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a ruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações De uma história Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história O que é isso? As luzes da cidade Esses Flareando as fotos Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos Dos falas Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos Me saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então não volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe 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 Mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade acesa Ariando a ponte Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos Dos faróis Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Me perdoe o meu coração Ação Mas quero oferecer para os casais Que gostam de dar uma briga Eita, menino O bom da briga é os beijos Depois da briga Se tirar a volta Porque tem muita gente que separa E o trem fica Fica acabado mesmo Oh, tristeza No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a ruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Oh, paixão Dinheiro não tem não Mas amor nós temos com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Passa com a mãe de sorrigado E põe aquela roupa Que agrada o ser com amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de vela Esse amor de sorrigo Quem souber canta comigo Quero ouvir E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Da paixão que tem Dois corações E uma história Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história E uma história E isso Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia Disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero Eu espero Exílio Quero Uma explicação Não é justo Que meu coração Solta tanto Sem saber porquê Não me esconda Não me esconda Me responda Onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi Se aprendi a amar foi com você Se aprendi a amar foi com você Eu espero Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os cunhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero a explicação Não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê Não me esconda, me desconda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Eu espero, exílio, meu coração Eu espero, exílio, meu coração Eu espero, exílio, meu coração Audio Jungle Audio Jungle Eu espero, exílio, meu coração